Boa tarde, segunda-feira, 26 de setembro de 2022, está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Primeiro mega feirão de empregos encaminhou mais de mil pessoas para a admissão. Secretaria Municipal de Educação já nomeou mais de 2.600 profissionais aprovados no último concurso público. Campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação termina nesta sexta-feira. E ainda, Semana Nacional do Trânsito chega ao fim. Essas e outras notícias, a partir de agora, na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A gente abre esta edição falando sobre empregos. Na última sexta-feira foi divulgado o balanço do primeiro mega feirão de empregos realizado pela Prefeitura de Uberlândia no dia 17 deste mês. Ao todo, mais de 4.200 pessoas compareceram na Arena Sabiazinho em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Com a participação de mais de 120 empresas, foram feitas cerca de 12 mil entrevistas. Ao final do mega feirão, mais de 1.200 pessoas saíram da Arena Sabiazinho com a admissão em andamento. Durante o evento, foram elaborados quase mil currículos e impressas aproximadamente 5 mil cópias. Além disso, 254 pessoas se inscreveram para os cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente pela Prefeitura. O primeiro mega feirão de empregos foi organizado pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e de Agro e Negócio, Economia e Inovação. E a gente continua falando de geração de empregos. Um outro balanço, dessa vez divulgado pela Secretaria Municipal de Educação, mostra que já foram nomeados como servidores mais de 2.600 pessoas aprovadas no concurso público realizado pela Prefeitura de Uberlândia em 2019. Ao todo, mais de 1.300 professores estão atuando nas redes municipais. Somente no atendimento educacional especializado, são 161 docentes. O Magistério Municipal ainda recebeu analistas pedagógicos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Últimos dias da campanha de vacinação contra a poliomielite e da campanha de multivacinação. Sexta-feira, dia 30, é o último dia para participar desse mutirão. A meta da Prefeitura de Uberlândia é vacinar mais de 95% do público-alvo. Para atingir este índice, a vacinação está acontecendo em 74 salas de unidades municipais de saúde. Devem tomar a vacina contra polio, inclusive a de reforço, todas as crianças com menos de 5 anos de idade. Já a campanha de multivacinação é para atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e jovens de 0 a 15 anos. A coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura, Cláudia Oliveira, faz um apelo para as famílias dessas crianças. Infelizmente, a cobertura vacinal está muito abaixo da expectativa. A campanha iniciou no dia 8 de agosto. A intenção, a meta é alcançar 95% das crianças e até o momento nós estamos com 56% vacinada. Ou seja, quase 19 mil crianças ainda não compareceram para receber a sua dose. Essa é uma vacina extra, é uma vacina de campanha. Então, mesmo com o cartão de vacina em dia, as crianças de 1 a menores de 5 anos devem receber essa gotinha. Então, novamente, mesmo com o cartão de vacina em dia. Se houver outras vacinas que também estejam em atraso, nós também iremos administrar essas outras doses de vacina. No entanto, é importante, paralisia infantil já retornou em vários países. Infelizmente, no Brasil, nós estamos apenas aguardando onde e quando será o primeiro caso. Devido a baixa cobertura da rotina e a baixa cobertura também das campanhas. Então, fica aí o apelo para que os pais levem suas crianças para vacinar. A campanha encerra agora, no dia 30 do 9, já é uma prorrogação da campanha que teria encerrado em 9 do 9. Então, não perca a oportunidade. O município de Uberlândia tem 74 salas de vacina, inclusive 8 salas de vacina, distribuídas geograficamente no município, que ficam abertas até as 8 horas da noite. Então, não há desculpa. Precisamos de responsabilidade dos pais nesse momento tão importante. Ações educativas movimentaram a Semana Nacional do Trânsito. O dia de ontem foi marcado pelo encerramento da campanha. A semana abordou o tema Juntos Salvamos Vidas. Desde o último dia 18, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, realizou ações como blitz educativa, visitas especiais à transitolândia, teatro de fantoches, palestras educativas em escolas e campanhas em semáforos. Vamos ouvir sobre essa questão a coordenadora do Núcleo de Educação para a Mobilidade Urbana e Cidadania da CETRAN, Joana Dark Silva de Souza. Foi uma semana bem intensa, na qual intensificamos nossas ações de educação para o trânsito. Tivemos um público bem diversificado, do ensino infantil até o adulto, nas escolas, nas empresas, nas vias públicas. E hoje encerramos aqui, na Transitolândia. É um público que acreditamos que é muito importante nessa campanha, porque eles já fazem parte do trânsito e nos ajudam também, levando a mensagem para os adultos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos intensificou a limpeza de bueiros e bocas de lobo. O objetivo é prevenir alagamentos no período chuvoso e evitar que a poluição chegue até os rios e córregos. Entre os meses de julho e setembro, foram limpos mais de 7.300 bueiros. Você pode solicitar a limpeza de bueiros pelo Serviço de Informação Municipal SIM, pelo 3239-2800, 3239-2800. O SIM atende nos dias úteis, das 7 da manhã às 7 da noite. Nesta semana, o busão social está no bairro São Francisco. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica estacionado até sexta-feira, dia 30, na rua Sirineu Costa Azevedo, próximo à UBSF Dom Almir. Os atendimentos são do meio-dia às 4h30 da tarde. Pelo busão social, é possível solicitar inserções em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. O veículo oferece serviços como cadastramento e recadastramento do Cade Único, carteirinha do idoso interestadual, isenções para o registro geral e também tarifa de água e esgoto do DEMAI. Fechando a programação do mês de setembro, o Procon Móvel fica de manhã, aliás, o Procon Móvel fica a partir de amanhã até sexta-feira, dia 30, no bairro Pampulha. O veículo ficará estacionado na rua Professor Inácio Castilho, número 385, em frente à EMEI Pampulha. Hoje, o Procon Móvel está atendendo na Praça Tubal-Vilela. Nos dois locais, os atendimentos acontecem do meio-dia às 5h da tarde. O Procon Móvel oferece orientações sobre os direitos do consumidor, abertura de reclamações e renegociação de dívidas, entre outros. E a partir de amanhã, o Parque do Sabiá irá realizar o programa Bike do Bem, que vai oferecer passeios gratuitos em bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Futel e o Instituto Saúde e Equilíbrio. O projeto representa uma ampliação do Udbike Parques, que disponibiliza bicicletas de uso coletivo para frequentadores do parque. Os passeios serão feitos de terça a sexta-feira, das 10h da manhã às 4h da tarde, e aos sábados, das 9h da manhã ao meio-dia, com a presença de um condutor capacitado. O agendamento para os passeios já podem ser feitos a partir de hoje pelo WhatsApp. O número é O atendimento é feito das 10h da manhã até as 4h da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai encerrando e reforçando o apelo. Levem seus filhos para vacinar. Temos 74 salas de vacina com atendimento. É gratuita a vacina. Para quem trabalha até mais tarde, temos 8 postos com o horário do trabalhador, que tem um atendimento até às 8h da noite. É só acessar o portal da Prefeitura no www.berlandia.mg.gov.br. Lá você vai encontrar a lista completa, com os endereços dos postos, os horários de atendimento das salas de vacina. Escolha aquela mais próxima da sua residência e leve a sua criança. A gente pode prevenir inúmeras doenças, complicações e até morte. Especialmente quando a gente fala da poliomielite, que pode levar à paralisia, que é conhecida como a doença que causa paralisia infantil. E é importante demais que, para a eficácia dessas vacinas, que o número cada vez maior de crianças estejam imunizadas ao mesmo tempo. Bom, muito obrigada. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Marden Rangel. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.